Oi oi gente linda, tudo bem com vocês? Hoje estou lavando louça aqui na casa da minha filhota Ingoitainara, a cozinha dela é quase toda rosinha. Vai ser dois minutinhos de vlog, fiquem por gentileza até o final. Estou lavando louça, enquanto ela está trabalhando. Pessoal, no período da tarde ela atua como transista, faz altas tranças lindas. Tenho o maior orgulho dos meus filhos. Tchau! 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 Tchau!